Música Operação integrada das polícias civil, militar e outros órgãos da segurança pública garante a tranquilidade na Baixada da Sobral na véspera do feriado. Veja a reportagem. Olha, exatamente isso, nós estamos aí na véspera do feriado, noite de quarta-feira na região da Baixada da Sobral, onde as polícias civil e militar, além de outras entidades como o Furepol e o Juizado Especial da Criança, estão realizando a operação trazendo segurança para a comunidade. Essa operação visa trazer essa sensação de segurança, além evidentemente de estar sendo realizado revistas em bares e similares na tentativa de desarmar pessoas que possivelmente estejam aí circulando armadas de forma ilegal. Vocês começam, na verdade, na descida da ladeira e vão até ali a estrada transacriana? Eu sou. Adentro a transacriana toda, é uma área, é uma malha muito extensa, né? E com muito, né? Muito, muito que a gente vê que existe um tráfico de drogas, a criminalidade aqui é grande. E a gente tem feito essas operações e vamos continuar fazendo seguidamente para poder dar essa segurança à população, para a polícia civil, a polícia militar e os outros órgãos, como já foi citado o Furepol, o Juizado da Infância e da Juventude, poder dar uma responsabilidade e poder garantir a tranquilidade da sociedade, dos populares que moram no bairro. Trabalhando integradamente, a gente tem exatamente a medida, a noção de como é difícil o trabalho do outro. A gente aprende mutuamente a se respeitar e, além disso, a gente desenvolve ações que elas não perduram tão somente no momento da operação. A gente tem conversas a posteriori com o delegado, visando otimizar as nossas atuações para que essas atuações, além de serem constantes e integradas, elas tenham um alcance maior na fiscalização e na oferta da sensação de segurança para a comunidade, que é o principal fim da polícia militar e da polícia civil. Olha aí, exatamente isso. Já deu certo aqui o trabalho da polícia civil e militar. Já esse homem acaba de ser preso por roubo, ou seja, assalto. A polícia, realizando aí essa operação, já resultou na prisão de uma pessoa. De acordo com informações, ele teria assaltado uma mulher. Ele assaltou uma mulher, é isso? Não, eu. A gente vai conversar com a vítima? Não vem, não. Ela não quer aparecer? Ela não vai aparecer, não, querida. Como é que foi? Ele estava armado? Estava, estava com o escopeto. Ele chegou a levar o que de você? O meu celular. Ele estava sozinho ou ele estava com uma arma? Estava sozinho. E ele? Não, ele estava com outro rapaz na bicicleta. Aí apontou a arma para você? Foi. E disse o que? Ele chegou por trás de mim, apontou a arma para mim, mandou entregar o celular para mim não olhar para ele. Está aí, olha. Aí, delegado, o trabalho aí, resultado imediato, a polícia aí inteira na rua. Ele hoje levou azar, graças a Deus. Hoje não era o dia dele. Hoje não era o dia dele. A gente está todo mundo na rua e a ação foi imediata. Você viu que a ação foi imediata. Ele não chegou nem a conseguir levar nada da vítima. Foi só uma tentativa, mas a polícia agiu prontamente. E aí foi capturada aí. Ser conduzida agora para a central de flagrantes, né? Para ser autuada. E a polícia continua a operação? E a gente continua na operação. Nós aí acompanhando o resultado do trabalho realizado nessa operação que está sendo realizada em conjunto, polícia civil, militar, purepol, juizado da infância e da juventude, aqui na região da Baixada. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta. Música 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 Música